Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia de janeiro deste ano do índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu meio ponto na comparação com o resultado consolidado de dezembro. O indicador chegou a 99,9 pontos em uma escala de 0 a 200. Caso o resultado se confirme, será a sétima alta consecutiva do indicador, que atingirá o maior patamar desde setembro de 2013, quando atingiu 101,7 pontos. O presidente Michel Temer vai participar nesta semana do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O encontro reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Considerado um dos principais eventos internacionais de cooperação público-privada, o Fórum Econômico Mundial reúne grandes lideranças do planeta no inverno dos Alpes Suíços, para debater a economia e os temas mais relevantes da atualidade. Essa 48ª edição deve ter número recorde de participantes. São esperados mais de 3 mil convidados, incluindo cerca de 70 chefes de Estado e de governo de todas as regiões do mundo, e quase 2 mil grandes empresários e investidores. O discurso de abertura será feito pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve dar uma palestra antes do encerramento do Fórum. Também participam líderes como o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Da América do Sul também devem estar presentes os presidentes da Argentina, Maurício Macri, e da Colômbia, Juan Manuel Santos. Além do presidente Michel Temer, que discursa no segundo dia do encontro a convite da organização. Ele vai falar sobre a recuperação da economia brasileira, apresentar a agenda de reformas que tem equilibrado as contas públicas e melhorado o ambiente de negócios no país, e mostrar as oportunidades de investimentos no Brasil, especialmente com as concessões e privatizações. É a primeira vez desde 2014 que o Brasil vai ser representado pelo presidente da República no Fórum Econômico Mundial. De Davos, na Suíça, João Pedro Neto, para a TVNBR. A costa brasileira é repleta de paisagens naturais de tirar o fôlego. Duas delas, o arquipélago de Abrólios e a Costa dos Corais, são alvo do projeto Terra-Mar, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e que está promovendo oficinas para conhecer os problemas e processos da gestão das águas nessas regiões. Os detalhes na reportagem. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. As oficinas são uma forma de unir estados, municípios e entidades de preservação para que juntos possam diagnosticar problemas e possíveis soluções para a questão da água. O foco está nas regiões de Abrólios, que vai da Bahia até o Espírito Santo, e na Costa dos Corais, que vai de Alagoas até Pernambuco. A ideia é preservar os recursos naturais das áreas costeiras marinhas para garantir água em quantidade e qualidade. A água tem sido entendida como recurso, como recurso hídrico, e ela fomenta vários processos econômicos. A questão é que esses processos econômicos, se não forem realizados de forma sustentável ou de forma que respeitem esses processos ecológicos, eles podem gerar impactos que vêm para as águas, vêm para as bacias hidrográficas, que acabam desembocando na área costeira, no mar. Então, não adianta um esforço de conservação na área marinha se não se cuidar, não se olhar para os processos econômicos que estão acontecendo na área terrestre. Entre os problemas que afetam a questão dos recursos hídricos nessas regiões estão o desmatamento, o cultivo da cana-de-açúcar e a falta de saneamento básico. O desafio é promover a gestão compartilhada desses recursos para que todos os envolvidos assumam responsabilidades na preservação. O projeto procura atuar nesse sentido, que é buscar a vivência local, as boas ideias, as boas ações que já acontecem e como que a gente consegue botar todos os atores responsáveis pela gestão de água juntos, não só os órgãos públicos, mas os órgãos privados e principalmente a sociedade. O Brasil possui quase 8 mil quilômetros de costa, onde vivem cerca de meio milhão de pessoas que dependem diretamente da pesca marinha artesanal. Por isso, a importância da gestão hídrica. A gente tem que lembrar que no Nordeste, 70% até 80% a pesca é pesca do tipo tradicional. Então, promove o emprego. E aonde que ela se instala? Nesses ecossistemas produtivos. Se a gente quiser perpetuar a economia em relação à pesca tradicional, pesca artesanal, a gente vai ter que focar na conservação desses ecossistemas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.